Pessoal, vamos então implementar essa parte aqui da alteração, né? Então vamos lá, se eu clicar nesse cara aqui, se eu clicar no Neri, veja que ele executa o input query, nome, certo? E tá passando aqui esse listbox, item 1, ok? Então, vamos seguir aqui, pessoal, o raciocínio lógico, ok? Vamos lá. Ficamos aqui, ele veio pra cá. Então o que ele fez? Ele vai chamar o input query, ok? Tá chamando o input query, tá passando esse nome e depois disso, aí com isso, o que vai acontecer? Ele vai, automaticamente vai ter esse nome na entrada e aí ele vai entrar aqui, vai entrar exatamente na entrada do nome. Essa entrada do nome que está esse cara aqui, ok? Ok? Pra nós seguirmos o raciocínio aqui, vamos executar aqui, ó. Vamos executar aqui. Tá, ó. Primeira vez, entrou aqui, né? Beleza, tá aqui o Neri, tá qualquer coisa aqui dentro. Pá, beleza. Agora o cara vai clicar no Neri. Ó, vejo que chamou aqui. Aqui, vejo que eu tô passando o text 1, em vez de passar o 2. Por isso ele pegou o usuário. Então, na verdade, aqui, quando eu der dois cliques aqui, eu tenho que passar o 2, né? É a questão do cara não renomear, né, pessoal? Pelo amor de Deus. Beleza. Vejo que o cara vai clicar aqui. Aí, o que vai acontecer? Ele vai entrar aqui, certo? E já tá levando o Neri. Então, eu vou mudar aqui pra NeriZone, por exemplo, né? Mudei aqui pra NeriZone. Dar um ok. Claro que aqui ainda vou ter que trazer o e-mail, né? Então, a gente vai ter que fazer ainda a questão da alteração do e-mail. Mas vejo que se você entrar aqui no teu banco de dados, vamos atualizar aqui. Olha só, vejo que ele gerou um segundo registro do NeriZone. Tão vendo aqui? Então, ele, na verdade, ele inseriu mais um. Por quê? Porque nós só implementamos a parte, nós só implementamos aqui, deixa eu voltar pro Delfi, só implementamos o insert aqui, né? A gente só tá dando um insert, a gente não executou o update. Ou seja, nós ainda temos que analisar aqui a questão do... Ah, se for, se veio lá da... Se é uma alteração, a gente vai chamar o update. Se não, a gente vai chamar o insert. Então, são tudo coisas que você tem que ir usando o teor assistimológico pra implementar. Ok? Então, voltando pra cá, vai executar esse input query aqui do nome. Certo? Então, veio pra cá. Aí, tá passando aqui o nome. O que que nós podemos fazer? A gente pode fazer... Aí, você tem que pensar o N maneiras, né? Cada cabeça é uma sentença. Eu poderia simplesmente, por exemplo, de repente criar aqui uma variável aqui, ó. Por exemplo, poderia simplesmente criar uma variável aqui, então. Tipo assim, é novo ou é alteração? Né? É novo registro ou é alteração? Então, string aqui. Então, o que eu posso fazer aqui? Ou até mesmo um char aqui. Enfim, o que tu pode dizer aqui? Tu pode dizer... Ou tem um booleano. Novo? Se for novo, não. Se for alteração, chama alteração. Então, existem muitas formas de fazer a mesma coisa, né? Então, o que que eu posso fazer? Eu posso dizer que... Se é novo ou se é alteração, posso dizer que é, por exemplo, o novo. É o novo. Eu vou escrever novo mesmo aqui para ficar mais claro aí para vocês, tá ok? Então, se o cara clicou aqui, eu estou dizendo que é novo registro, certo? Se, se não, por exemplo, se o cara veio aqui e deu um show, né? Aqui, ó. Se veio aqui e deu um show, então a gente pode dizer que o novo ou alteração é dois pontos igual a... Aliás, aqui que é novo, perdão. Meu Deus, estou precisando de umas férias, eu acho. Respondi um monte de e-mails antes e a gente fica meio doido na cabeça. Mais alteração. Então, aqui, se eu cliquei, significa que eu estou alterando, certo? Beleza? Depois, aqui, na hora dele gravar... Onde é que está aqui, ó? Na hora que ele vai mandar gravar aqui, ó. Aqui, na hora que ele vai mandar gravar, aí a gente pode perguntar para ele o seguinte. Se, né? Se, novo ou alteração, né? For igual a novo, né? Então, se é um novo, então significa que eu quero inserir um novo registro. Ok? Então, é isso aqui mesmo. Vou fechar aqui. Então, eu quero inserir um novo registro. Ok? Ctrl D para dar uma linhadinha aqui. Se não, né? Se não, else. Aí, até para garantir, você até pode colocar isso aqui, ó. Eu vou colocar só para eu ficar mais claro para os alunos, tá? Se não, é uma alteração. Se não, se é um novo alteração, for igual a alteração, aí o que nós vamos fazer? Já vamos passar outros parâmetros. Tá ok? Então, vamos executar esse cara aqui. Ctrl C. Ctrl D. Então, o que vai se fazer? A gente vai chamar o, em vez de chamar o insert, a gente vai chamar o nosso amigo, como é que eu dei nome? Alterar, né? E aí, o que nós estamos passando como parâmetros lá? Somente dois parâmetros, né? Veja que quando a gente criou aqui, a gente só passou os dois parâmetros aqui, ó. O nome e o e-mail. Então, claro, a gente pode passar outros também, dependendo do que tu vai fazer. Então, o nome, certo? E aí, nós vamos ter que pegar, então, do nome que vai ser passado. E nós vamos apagar esse cara aqui agora. E o e-mail, né? Porque a gente já vai ver como que nós vamos pegar esses camaradas aqui. Esses caras aqui, então, eu não preciso. Ctrl C, Ctrl V e Ctrl V. Tá ok? Muito bem. Beleza. Então, veja, pessoal, que o nome, a gente pode pegar dessa variável que foi criada lá em cima mesmo, ó, nome, nome, ok? Porém, o e-mail, veja que o e-mail, nós criamos uma variável aqui, ó, descrição de e-mail aqui. Bom, a gente pode usar essa descrição de e-mail também aqui mesmo, sem problema nenhum. Tá certo? Porque, na verdade, aqui, o que vai mudar mesmo pra nós é somente, somente aqui, se é um insert ou se é um update. Nada além disso, tá ok? Bueno, então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui, vamos excluir, tá? Vamos salvar aqui. Veja, então, que só temos um registro aqui, né? Beleza. Deixa eu maximizar esse cara pra gente poder enxergar um pouquinho melhor isso aqui. Pra vocês poderem verem com mais detalhes aqui, tá ok? Bom, então, é o seguinte. Vamos rodar ele aqui. Pessoal, tudo é simples, só, claro, tem que ter um, tem que acompanhar o raciocínio lógico, né? Senão, ó, Neri, tá aqui, então, o Nerizom, né? Nerizom. Opa, eu não tô passando o e-mail. Esqueci de passar o e-mail. Tudo bem, vamos lá. E-mail, tá, Neria, rouba alguma coisa. Ok. Certo? Bom, veja que ele mudou aqui, Nerizom e Neria, rouba. Vamos verificar aqui. Bom, já podemos, inclusive, Nerizom e Neria, ou seja, pessoal, a princípio, deixa eu atualizar aqui. Olha, veja que ele alterou o registro. Significa o quê, pessoal? Significa que tá funcionando aqui perfeitamente agora a minha alteração de registro. Tá ok? Tá? No momento que eu clicar, ele chama e já tá passando. A única coisa que ele não tá passando aqui é o e-mail, né? Então, vamos ver aqui o que nós temos que fazer pra passar o e-mail. Deixa eu raciocinar aqui. Então, quando eu, na verdade, quando eu clico aqui, eu já posso passar, aqui ele tá passando o listbox item 2. E eu também posso informar um e-mail, certo? Veja que aqui em cima nós temos uma descrição. Deixa eu botar aqui, botar aqui, então. Eu vou informar só o e-mail, tá? E-mail, string. E aqui embaixo, então, quando o cara clicar no nome, a gente vai dizer, então, que o e-mail vai receber, então, aqui, do listbox, eu acho que é o 4, né? É o 4.text. Vamos somente conferir aqui. Ah, realmente é o 4, né? Será que se o cara não mudar o nome é pra acabar, né? Então, é o seguinte, pessoal. Quando o cara clicou aqui, ele vai chamar esse input query, vai passar o listbox item 2, ok? Daqui, ele vai chamar a entrada nome. Certo? Que o entrada nome está aqui, ok? E aqui nós podemos fazer o seguinte, ó. Aqui, percebam que ele está zerando o empty, por quê? Porque era o princípio que ele estava vazio. Mas se eu estiver inserindo, então, se aquele novo alteração for igual a novo, né? Se é um novo registro, beleza. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa descrição aqui, ok? E vamos fazer com que ele receba, então, vazio, ok? Se não, else, se não, essa descrição do e-mail aqui na posição zero, a gente vai fazer com que ele receba o e-mail, que é a minha variável que nós passamos lá em cima por parâmetro, ok? Então, ele vai passar aqui para ele. Então, vamos rodar aqui dentro. Pessoal, na verdade, tudo é questão de lógica. Às vezes, pode ficar um pouquinho complicado vocês olhar esse monte de código e pensar, meu Deus do céu, como é que eu vou entender isso? É que, ó, veja que, ó, pegou o Neri, certo? Está aqui, lise, arroba alguma coisa, certo? Ó lá, funcionando perfeitamente, ok? Então, pessoal, finalizamos aqui a parte do alteração. Significa o quê? Que se eu não tenho nada, ele vai gravar um registro. Se eu tenho, ó, ele vai estar alterando. Ó, beleza. Está funcionando perfeitamente. Agora, se eu não tiver nada lá no banco de dados, deixa eu atualizar. Ó lá, vejam, está funcionando perfeitamente. Vamos deletar esse registro aqui. Não tenho mais absolutamente nada aqui dentro, certo? E agora, se nós rodarmos esse cara aqui, ele vai entender que é um novo registro. Então, pessoal, dali a pouco, pode seguir uma outra lógica. Neri, zonco. Tá? Neri, arroba alguma coisa. Ok? Vamos ver aqui. Beleza pura. Ele inseriu aqui este registro. Vamos ver aqui. Vamos atualizar aqui. Ó lá. Está aqui um registro inserido. Ok? E para finalizar, se nós alterarmos... Se eu clicar aqui, né? Ó lá, ó. Beleza pura. Ele vai ter alterado o registro. Ó. Beleza. Então, agora, pessoal, está funcionando perfeitamente aqui. A alteração de registro. Tá ok? Lembrando que eu fiz com o Input Query. Se tu olhar os meus cursos anteriores de mobile, você vai ver que eu usei a aba aqui. Quando o cara tu clica, ele abre uma outra aba. Então, existem N formas de fazer a mesma coisa. Tá ok? Um abraço. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.